Fala minha galera linda, meus futuros federais, seja bem-vindo aí a mais uma resolução da prova do exame de seleção 2019-2020, questão de número 32, passo a passo aqui pra você. Pessoal, venho primeiramente pedir desculpa por ter demorado aí a colocar esses vídeos, tivemos um pequeno problema técnico aí nos termos de gravações, mas que já foi sanado e vamos voltar com força total aí pras nossas aulas, tá bom? Então peço desde já desculpas e vamos embora aí, deixa eu dar uma ajeitada aqui nessa folha, vamos embora pra nossa questão sempre grifando as palavras importantes, pessoal, vamos lá. IFRN, exame de seleção 2019-2020, questão de número 32, o que que diz aqui, deixa eu pegar a caneta aqui, A jovem Laura, mencionada no texto 1, passou a ter acompanhamento psicológico após as agressões sofridas na internet, ponto. Considere que, para pagar os custos da terapia, a mãe e o pai da adolescente pagaram juntos um total de 300 reais mensais. Supondo que, a razão entre a contribuição do pai e a contribuição da mãe é de 4 sobre 11, o valor a mais em reais que a mãe de Laura paga mensalmente em relação ao pai é de 120 reais, 210 reais, 280 reais ou 140 reais. Então vamos aí para as nossas principais informações, tá? Então diz o seguinte, pessoal, ó, considere que, para pagar os custos da terapia, a mãe e o pai, ou seja, os dois juntos, a mãe e o pai da adolescente pagaram juntos um total de 300 reais, beleza. Supondo que a razão entre a contribuição do pai e a contribuição da mãe seja 4 sobre 11. Olha o que a questão quer, o valor a mais em reais que a mãe de Laura paga, tá? Quanto é que ela paga mais do que o pai? Essa é a pergunta, então a pergunta é, o valor a mais em reais que a mãe de Laura paga. Então vamos aí, pessoal, uma questão aí de razão, tá? A divisão entre dois números. Olha, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, a mãe e o pai pagam juntos 300 reais, mas não disse quem pagar quanto, tá? Então vou fazer o seguinte, ó, x, tá, vai ser a contribuição aqui de reais aqui da mãe, tá? Então aqui é o da mãe, ok? E y vai ser a contribuição de reais aqui do pai, ok? Então eu tenho essas contribuições aí. O que a questão diz? Que eles juntos, se eu pegar a contribuição da mãe e somar com a contribuição do pai, vai pagar quanto, ó? 300 reais, então esse aqui dá 300 reais, tá? Então, ó, mãe e pai, aí ele diz, ó, que a razão entre a contribuição do pai, o pai foi falado primeiro, tá? Então, y, ó, pai foi falado primeiro, a razão, tá? A razão entre a contribuição do pai e a contribuição da mãe, que é x, primeiro foi falado pai e depois mãe, isso aqui vai me dar quanto? Vai me dar 4 sobre 11, tá? Com essas informações, chegaremos a descobrir quem é x e quem é y e aí chegaremos à nossa resolução. Então, notam, x mais y dá 300 e eu tenho que y dividido para x é igual 4 sobre 11, eu tenho uma proporção, vou fazer aqui o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, y vezes 11 vai dar 11y, ok? E x vezes 4, isso aqui vai me dar 4x, tá bom? Então, eu tenho isso aqui. Pessoal, olha, mas quem é esse y aqui, ó? Quem seria esse y aqui? y, ele vai ser igual a 4x, esse 11 tá multiplicando, vai passar pra cá dividindo, então eu tenho isso aqui, ó. Então, eu tenho essa informação aqui, tá, ó, devido a essa razão que ele me deu, eu concluí isso aqui, ó, ok? Então, o y, ele é a mesma coisa de 4x sobre 11, concorda? Então, como aqui tem duas variáveis, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse y e vou colocar o 4x sobre 11, eu tô fazendo uma substituição. Então, como o y é igual a 4x sobre 11, eu tiro o y e encaixo isso aqui, porque eles são iguais. Então, vai ficar, ó, x, tá, mais, aí no lugar do y eu coloco 4x, 4x sobre 11, tá? Isso aqui é igual a 300, tá, pessoal? Beleza. A grande maioria aqui ia fazer MMC, depois fazer os meios pelos extremos, tá? Então, podemos fazer assim, ó, para assumir com esse 11, eu vou multiplicar todo mundo por 11, tá? Todo mundo por 11. Então, vai ficar aqui, ó, vezes 11, tá, ó, vezes 11 e aqui vezes 11. Não vai me alterar nada, porque eu multipliquei todo mundo. 11 vezes x, eu tenho 11x. 11 vezes 4x sobre 11, eu posso cortar esse 11 com esse 11, por isso que eu multipliquei por 11, para cortar isso aqui, tá? Professor, se fosse 12 por 12, 13 por 13, tá? Como é 11, eu multipliquei por 11 aqui, então vai ficar, sobrar 4x. Igual a 11 vezes isso aqui, ó, 11 vezes 3 dá 33 e acrescenta os dois zeros. Então, eu tenho, ó, 11x mais 4x vai me dar 15x. Então, eu tenho 15x, que é igual a 3.300, tá? Esse 15 está multiplicando, passa dividindo, então logo o x que eu estou procurando, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a 3.300, tá? Dividindo para o número 15, quando você fizer essa divisão aqui, tá, pessoal? Tu vai encontrar que x, ele é igual a 220. Já achei que o valor aqui, ó, pago pela mãe, porque x é mãe, ó, x é mãe, o valor pago por ela é de 220. Então, quanto é o pagamento do pai, ó? Então, ó, x mais y dá 300, concorda? Ó, x eu não já achei, quem é x? É 220. Então, 220 somado com y é igual a 300, tá? Qual é o número que eu somo com 220 para dar 300? Isso, y é igual a 80, tá, ó? Tá somando, é só para cá subtraindo, então vai ficar 300 menos 220 dá 80. Mas essa não é a pergunta, ele quer saber o seguinte, ó, ele quer saber o seguinte, ó. Ó, ó, o valor a mais em reais que a mãe de Laura paga. Quanto é que ela paga a mais? Então, ó, se a mãe paga 220, 220, o pai, ele paga 80, então eu vou fazer 220 menos 80, para ter noção de quanto a mãe paga. Uma vez tu resolvendo isso aqui, esse resultado vai te dar exatamente 140. 140, então a mãe paga 140 reais a mais do que o pai. Então, procuro esse valor aqui nas minhas alternativas, tá, ó, ó. A, 120 não. B, 210 não. C, 260 não. Alternativa correta, letra D, de Deus abençoe aos meus futuros federais. Valeu, galera, gostou do vídeo, tava com saudade, deixa o joinha. E até o próximo vídeo, meu amado. Valeu, fui! E até o próximo vídeo, meu amado.